É do prefeito alinhado. Isso, Antônio Gisalira garante ter CPF próprio na política e crava sobre relação com o prefeito doutor Pessoa. Nunca esteve tão bem, tem print, Amadeu. Olha o print, farol! França Teixeira... Está longe. Não, dá pra ler bem. Ah, você olha o de lince. França Teixeira conversa com a JL, Antônio Gisalira. Boa tarde, líder. É a mesma saudação que eu falo pro Amadeu, quando eu converso com ele no privado. Boa tarde, líder. Como está a sua relação... Gaiato. Como está a sua relação com o prefeito doutor Pessoa? Já eu vá rompendo mesmo com ele? O senhor continuou na base? Vamos por parte. Relação minha com o prefeito. A melhor possível. Encontro o prefeito quase todos os dias, me sentindo honrado de ser o seu líder. Nunca estivemos tão bem. Gente, parece eu falando com o Amadeu. Impressionante. Jeová rompendo? Jeová é amigo do prefeito doutor Pessoa. Exclama, 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 exclama. Se eu continuarei na base, o ano de 2023 será o ano da gestão de doutor Pessoa. Terezina precisará muito de mim em 2023. Gosto de obras e entendo. Acredito na gestão. Aí o France, não convencido, disse... Há tendência do PT a assumir essa A de Sul, que tem indicação do deputado. Creio que, por isso, esse rumor maior de rompimento entre os dois. E aí o doutor José Lira arremata. A decisão cabe ao prefeito. Quanto a mim e Jeová, sou amigo, compadre e irmão. Porém, tenho meu CPF próprio. É a manchete do Marca da Seriedade ali. Gostei desse print. Mas alguém tem dúvida? Não, porque eu vou para a manchete do Marca, porque da manchete do Marca eu vou ouvir o Marca, o France, vou ouvir o Ari e vou ouvir a Cátia que quer falar e a Apoliana que está mangando de mim. Vai lá, Farol! Zé Lira diz que tem CPF próprio na política. E o Jeová? Sim, France. Amadeu Antônio de Zé Lira, nessa conversa, ele demonstra que independente do que o prefeito doutor Pessoa decida sobre a relação com o Jeová Alencar e a manutenção da indicação dele na Saad Sul ou não, Antônio de Zé Lira está disposto a continuar caminhando com o prefeito. E nisso ele se desloca na política do Jeová Alencar, porque independente dessa posição é uma tendência de deslocamento. O que você está me dizendo aqui é se o Jeová for para a oposição, ele vai sem o Lira. Vai sem o Lira? Ari? Sem o Lira. Se? Ele vai sem o Lira se o Lira permanecer líder do prefeito. Porque se o doutor Pessoa tirar o líder, aí, meu amigo, ele vai saber o que é oposição de verdade. Fala, Cátia. Gente, eu nunca tive dúvida nenhuma que a JL tem o CPF, a personalidade dele é ele e acabou e mais ninguém. Assim, a pergunta em relação ao deputado Jeová, aí já temos que fazer um análise, né? Devido aí às composições, vai e volta. Mas uma coisa ele tem perseguido, lutado aí por essa base, essa manutenção com o doutor Pessoa, isso é inegável. Se não está fortalecida e consolidada, são outros problemas aí, outras nuances que eu acho que não estão no controle do deputado. Cátia, é porque na rádio falhou, você disse, uma coisa, ele tem sido perseguido ou ele tem perseguido, o Antônio José Leila? Ele tem perseguido. Não, é porque está falando do Jeová. O Jeová está perseguindo a manutenção da base. Se quer o Antônio José tem sido perseguido, certo? Não, não. Eita, sim. Gente, eu conto assim, Jeová quer sair da Saad? Não. Jeová quer perder espaço? Não. Mas... Jeová quer ir para a educação? Jeová quer ir para... Jeová quer ir para a Sencaspo? Quer. Jeová quer ir para a saúde? Se der, ele quer. Jeová quer ir para a finanças? Ele quer a ampliação do espaço dele na gestão. Respondam. Sim, sim. A gente está falando. Eu vou começar de... Ah, não. Você está... Eu disse, ele quer a ampliação do espaço dele na gestão. Não, vou fazer as perguntas aqui. Jeová quer manter a Saad Sul? Sim. Com o Juca? Sim. Respondam. Sim. Meu Deus, é o povo. Jeová quer ir para a educação? Sim. Também. Quer ir para a Sencaspo? Sim. Quer ir para a saúde? Sim. Quer ir para a Finanças? Sim. Quer ir para a Sengov? Sim. Quer ir para a Juventude? Não. Você faltou perguntar se ele quer ser candidato a prefeito. Ele quer ser candidato a prefeito? Sim. Meu Deus. Eu acho que aí é só questão de tempo e pesquisa. Entendeu? Mas como se ele vai ser secretário... Agora, ele não vai... Se ele quer ser secretário do prefeito, como é que ele quer ser candidato a prefeito? Ele não vai sair da gestão pessoa. O prefeito também não está dentro da gestão e vai ter um candidato? Exatamente. É, rapaz. Eu agora... O argumento da Cádia aí foi matador. Eu, Ari, eu... Tentou. Você tentou. Você tentou. Defendo você. Sim, concluímos esse tópico. Como é que um político vai ver que está viabilizado, Amadeu, e vai perder essa chance? Eu acho impossível. Eu posso concluir esse tópico com a visita hoje dos vereadores Renato Berger e Vinícius Ferreira ao prefeito? Mostre, mostra a foto. Porque tem a ver com isso. Mostre a fotinho. O vereador Vinícius Ferreira, do PSD de dado, e Renato Berger do PSD de dado, foram conversar com o prefeito, porque ainda hoje o PSD aguarda por mais espaços na prefeitura. E é o único partido que não fala em lançar a candidatura própria. Pelo contrário, convida a pessoa para ingressar no partido. E o prefeito sinalizou... Ah, o Joaquim Carlos do MDB também estava lá. O prefeito sinalizou o seguinte, que sim, até o dia 15 de fevereiro, vai anunciar um novo espaço para o PSD de dado. 15 de fevereiro está chegando, está bem aí. Está chegando. E o espaço do Jesse Valdo será anunciado mais breve ainda, até segunda agora, dia 6. Eu fui até perguntar se seria a CML...